Te desejo sim Quero te procurar E dizer que te amo Quero te encontrar Pra acabar com o meu pranto Prometo ficar com você Eu juro em qualquer lugar Vem viver junto de mim Morar no meu jardim Vem ser a minha flor Mais rara Vou te dar meu coração E te amar de paixão Meu amor Vem viver junto de mim Morar no meu jardim Vem ser a minha flor Mais rara Vou te dar meu coração E te amar de paixão Meu amor Te desejo sim Muito mais que um simples querer Amor pra se dar Meu olhar me seduz A paixão me conduz Domingos a você Quero te procurar E dizer que te amo Quero te encontrar Pra acabar com o meu pranto Prometo ficar com você Prometo ficar com você Prometo ficar com você Eu juro em qualquer lugar Prometo ficar com você Vem viver junto de mim Morar no meu jardim Vem ser a minha flor Mais rara Mais rara Vou te dar meu coração E te amar de paixão Meu amor Vem viver junto de mim Morar no meu jardim Vem ser a minha flor Mais rara Vou te dar meu coração E te amar de paixão Meu amor Vem viver junto de mim Morar no meu jardim Vem ser a minha flor Mais rara Vou te dar meu coração E chamar de paixão